3 on days, cocaine, haven't slept away, ain't it a day, but you're the only one that's what I'm talking about 3 on days, cocaine, haven't slept away, ain't it a day, but you're the only one that's what I'm talking about Hey, minha dor de cabeça, meu remédio, minha aspirina, fica completo com disciplina, minha esposa, minha garina, todos os dias estou no raso, até já fugi da esquina, quem me viu e quem me vê, já mudei a minha rotina, estou de voos em voos, de país a país, a fazer mais um pouco, para ver a família feliz Então, não te preocupes com o resto, preocupa-te com o mais importante, concentra-te e cuida do teto, e deixa as fofocas distante, às vezes entramos em choque, barulho mas isso faz parte, se o conceito é cuidar bem do nigga, então cá nunca ganhaste, miúda não falhaste, desculpa por todos os erros, passado ficou no passado, desculpa por todos os berros, é errar, superar, aprender, recomeçar, viver, não desistir, reconstruir e enfrentar E enfrento o que for preciso, até o mundo se for preciso, porque o mundo não é preciso, e eu não preciso Eu estou no Hassle Everyday, amanhã também não sei, mas espero que continuas minha Soulja Não vou falar dos erros, meu Deus sei que errei, mas tu continuaste minha Soulja Eu estou no Hassle Everyday, amanhã também não sei, mas espero que continuas minha Soulja Não vou falar dos erros, meu Deus sei que errei, mas tu continuaste minha Soulja Então não pensa, fica aqui, não dispensa, cuida de mim, e antes que a história chegue ao fim, canuca tô aqui pra ti Meu vício, minha droga, hoje a gente come e sobra, minha G, minha Soulja, fica a vontade, escolha a loja Fica a vontade, escolha o pago, hoje conduzes tu o carro, mesmo sendo eu errado Sabe a ser tu tá com esse errado, sabe a ser tu tá com esse nigga que a tua família dizia que era errado Olha só pra nós, estamos os dois errados Eu estou no Hassle Everyday, amanhã também não sei, mas espero que continuas minha Soulja Não vou falar dos erros, meu Deus sei que errei, mas tu continuaste minha Soulja Eu estou no Hassle Everyday, amanhã também não sei, mas espero que continuas minha Soulja Eu vou falar dos erros, meu Deus sei que errei, mas tu continuaste minha Soulja Minha droga, meu vício, teu corpo e sorriso faz-me enlouquecer, é tudo o que eu preciso Minha droga, meu vício, teu corpo e sorriso faz-me enlouquecer Minha Soulja Minha Soulja Minha Soulja Minha Soulja Minha droga, meu vício, teu corpo e sorriso Faz-me enlouquecer, é tudo o que eu preciso Minha droga, meu vício, teu corpo e sorriso Faz-me enlouquecer